Oi, sou a Vivian, sou bancária da Caixa há 11 anos e já participei de alguns Coneceps, sou mais jovem do que o próprio Coneceps, tem 35 anos aí, representando os interesses dos bancários da Caixa, mas também da sociedade. Já foi muito importante para as diversas conquistas que a gente tem hoje, mas agora é muito mais importante ainda para a manutenção dos direitos conquistados por nós bancários, mas também por uma Caixa importante, forte, 100% pública e continuar responsável por políticas públicas para o país, que tudo isso está em risco, não são os nossos direitos como bancários, mas também o direito de todo cidadão brasileiro de ter esse banco público importante para desenvolver políticas públicas e ajudar o governo do país.